William de Carvalho Ferreira, esse é o nome do homem que estaria aterrorizando a vida de um casal em Goiânia. Segundo a vítima, que prefere não mostrar o rosto, ele, a atual companheira, tem vivido momentos de medo por causa das ameaças. Ameaça em cima de ameaça, tirando foto, fazendo vídeo, está sendo realmente um terror, um sofrimento. Segundo a vítima, esse homem, conhecido como William, é um velho conhecido da polícia e tem diversas passagens criminais. O homem teria, inclusive, infernizado a vida da atual namorada dessa vítima no trabalho dela, ao ponto da mulher, inclusive, pedir as contas do serviço. Inclusive, ele tem uma passagem que a ex-mulher dele espancou a mulher e o filho e ela pediu medida protetiva contra ele. Imagens de um circuito de segurança mostra o William na porta da casa do casal, durante a madrugada. Ele se aproxima do portão e coloca uma carta com vários xingamentos na caixa dos correios. William ainda arranha o carro que estava estacionado na rua e, depois, ele sai correndo. Nessa outra imagem, William volta no mesmo lugar no dia seguinte e agora picha o muro da casa com mais xingamentos. A vítima disse que o suspeito chegou a mandar fotos dizendo que apanhou da polícia. Também começa a pedir dinheiro para a ex-namorada. Com medo das ameaças, a vítima decidiu fazer vários depósitos bancários, que chegaram ao valor de 14 mil reais. Ele ficava me estorquindo, ameaçando de morte, né? E ameaçando tanto a família dela como a minha. Aí é onde que a gente ia fazer nos depósitos que ele pedia, no valor que ele pedia. O casal já procurou a polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado. A vítima disse que só quer paz e que o William seja preso. Encontra ele e dá um jeito de, sei lá, fazer alguma coisa com ele, para ele pagar pelo que ele fez e não deixar eu trabalhar e viver minha vida em paz. Obrigado. 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 Obrigado.